Ei, essa música é especial, esse grande cantor e compositor azulão de Garuaru É nó destinos do corró Adeus minha rosa, adeus meu amor, até Baruano se nós vivos for Adeus minha rosa, adeus meu amor, até Baruano se nós vivos for Adeus minha rosa, adeus meu amor, até Baruano se nós vivos for Adeus minha rosa, adeus meu amor, até Baruano se nós vivos for O café de Josué, apanhadeira apanhou, Josué bem satisfeito, com certeza ele gostou Olá pessoal, estou aqui com uma planta típica da Caatinga Essa planta muitos conhecem como Burana de Cambão Outros conhecem como Burana Brava Ou a Umburana fofa Essa planta também serve como medicinal, serve como remédio Quem mora no sertão, na Caatinga, deve saber do que estou falando Muitas pessoas utilizam ela para algumas sintomas, algumas dores Também serve para fazer remédio para os animais Vou mostrar aqui um pouco para vocês como que ela é Ela é um tipo de madeira oca, fofa Parece um pinhão bravo, sabe Uma madeira que é Que não tem muita resistência Vou aproximar mais dela para vocês verem como que ela é Vou ver se eu bato ela aqui Ela é fofa Como que ela é Você vendo aqui, você acha que ela é parecida com o alcalipto, a madeira do alcalipto O alcalipto também tem essa maciez aqui na sua Estapassação de helicóptero aqui Que eu não sei o que eu acho que é que está acontecendo por aí Não sei se é por causa da pandemia Por causa da pandemia todos vamos ficar em casa Porque em casa estamos mais seguros, não é verdade? Mas sim, vamos voltar aqui, vamos esquecer o helicóptero Porque eu não cheguei assim a ver como que é a fabricação do papel na madeira do alcalipto Mas é como ele dá uma expressão como se fosse uma madeira do alcalipto Mas não, é aqui a casca da omburana É a casca dela, que ela fica descascando Tipo renovando a madeira, está vendo? Olha, olha Ali é outro pé, está ali de lado Só para a gente ver mesmo Só para Você que morou tantos anos no sertão E hoje não tem essa oportunidade de vir aqui sempre Todos os anos Ele está passando aqui por esse canal Os filhos de cabravó Muito obrigado Deixe seu like, curta E vamos matar a saudade do nosso sertão É A nossa caatinga, do nosso semiado Que é bom demais, viu gente? É vida plena em abundância Valeu gente, obrigado Até a próxima E o cachaça ao tocador O safoneiro animou Puxou o fole com fé Todo mundo arrasta o pé Porque o forro começou Puxa o fole ao lance Olha o arrasta a fé E me ocupa Oh, destinos do forró Adeus minha rosa Adeus meu amor Até para o ano Se nós vir com força Adeus minha rosa Adeus meu amor Até para o ano Se nós vir com força O café de Josué A banhadeira apanhou Josué bem satisfeita Com certeza ele gostou Deu comida todo mundo Cachaça ao tocador São fomeiro animou O churro do fome do pé Todo mundo arrastou Porque o fome do forro com força Adeus, minha rosa, adeus, meu amor, até para o ano, se nós se confusos. Adeus, minha rosa, adeus, meu amor, até para o ano, se nós se confusos. O café de Josué, a banhadeira apanhou, Josué é bem satisfeito, com certeza ele gostou. Eu comi pra todo mundo, e cachaça ao talcador, eu só fomei lá mesmo, eu puxei o nome com fé, todo mundo arrasta o pé, porque o forro começou. Eita, fone para contato, 9128, 8...